Oi gente, sou o cantor e compositor Regis Silva Vou passar essa música aqui Foi uma poesia Que uma pessoa muito especial fez Pra mim A Diana Pacheco Então eu vou passar ela Que é uma música que ficou muito legal A musiquei ficou muito bom E deixo uma dica aqui Que o ato de amar é eterno Então O menor É sempre amor Valeu Curtam bastante Te amo com uma força Maior que os meus sentidos Com a certeza que os dias Após a chegada se coloriram Te amo Desde a descoberta Do fogo da paixão Até depois do apocalipse Até o último suspiro O último perdão Amo Seu cheiro Seu cheiro sendo Tô Que me acontece Seu beijo apaixonado Que me sustenta e me enlouquece Amo Esse seu jeito de menina Precisando do meu calor Essa mulher que me acolhe Me dando todo o seu amor Riqueza da minha vida Amo Esse seu jeito de menina Precisando do meu calor Precisando do meu calor Essa mulher que me acolhe Me dando todo o seu amor Riqueza da minha vida E eterno prazer Me tirou da solidão Tenho mais forças pra viver Sonho criado por Deus Que se tornou realidade Hoje eu posso dizer Que tem um amor de verdade Hoje eu posso dizer Que tem um amor de verdade 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 Que tem um amor de verdade